Caros adeptos do Benfica, temos uma notícia que vai agarrar a vossa atenção e emocionar os corações encarnados. Mas antes de revelar todos os detalhes, quero lembrar-vos da importância de subscrever o nosso canal e ativar as notificações para não perderem as últimas notícias sobre o nosso glorioso clube. Aqui está o mistério que envolve Roger Schmidt, o homem que lidera o destino do Benfica. Há rumores a circular, notícias que o apontam como um dos principais candidatos ao cargo de selecionador da Alemanha, sucedendo a Hans Dieter Flick, que foi demitido. Mas a reviravolta emocional desta história é que Schmidt descartou categoricamente esta possibilidade. A minha ambição é continuar no Benfica até 2026. Por isso, assinei um novo contrato, afirmou o técnico alemão, com uma convicção inabalável. Ele disse estar completamente focado no presente, no aqui e agora. E aqui, no Benfica, ele encontrou algo mais do que apenas um trabalho. Schmidt tem um amor profundo pelo clube, pelos meus jogadores, pela equipa técnica, por tudo o que o rodeia nesta casa encarnada. Estou muito feliz, adoro o clube, adoro os meus jogadores, adoro o staff, adoro tudo aqui e foi uma decisão clara pelo Benfica, sublinhou, com paixão nas palavras. A minha pergunta para todos os benfiquistas é, o que sentem ao ouvir estas palavras do nosso treinador, Roger Schmidt? Como encaram o seu compromisso inabalável com o Benfica? Deixem as vossas opiniões nos comentários abaixo. E não se esqueçam de subscrever o nosso canal e ativar as notificações para se manterem atualizados com todas as notícias do Benfica. Até à próxima atualização, adeptos leais.